Bom galera, vou explicar aqui como que eu faço a configuração do Nintendo Switch na TV OLED. Primeira coisa, antes de tudo, você tem que ir aqui na configuração do console do Switch. Vai na opção aqui, configurações da TV. Resolução 1080, gama RGB pode colocar automático. Tamanho da tela, ajusta aqui para ficar 100%. Som da TV estéreo. Beleza. Vamos agora na configuração da TV aqui. Todas as configurações. Imagem. Primeiramente, vem na configuração e formato de tela. 16x9, aqui em Just Scan, deixa ligado. Agora configurações do modo de imagem. Eu deixo a imagem no modo padrão usuário. O pessoal que tem Xbox, tem Playstation, costuma deixar no modo jogo. Só que como a configuração do Switch é diferente, que eu vou fazer aqui, por ser um console que é 720p, 1080p. Então eu vou usar algumas configurações da OLED aqui, para poder melhorar a imagem do console. Se eu colocar no modo jogo, isso daí não tem como fazer, que ele vai desativar algumas funções que eu vou usar aqui. Então padrão usuário. Luz OLED eu deixo em 90. Isso daqui é questão de gosto pessoal, mas eu acho que é o ideal. Luz OLED em 90, contraste em 95. Brilho eu deixo em 50, nitidez eu deixo em 25. O pessoal costuma deixar em 0. Só que eu já vi em alguns fóruns, em alguns reviews e tudo mais, dizem que a nitidez padrão, que seria o 0 na LG, é 20. Não é 0, se eu colocar 0 ela vai ficar desfocada a imagem. Então é 20. Eu coloquei 25 para dar um ganho a mais. A cor eu deixei em 65. Tom 0, temperatura de cor W22. Agora eu vou no controle dos avançados aqui. Contraste dinâmico desligado. Cor dinâmica vai deixar a imagem mais viva, eu deixei em alto. Gama de cores amplo. Super resolução médio. Gama alta 1. Pico de brilho desligado. Lembrando que todas as configurações que eu estou fazendo foi a que eu consegui ter o melhor resultado com o Nintendo Switch. Isso não é válido para Xbox nem Playstation, que é outro tipo de configuração. Agora eu vou aqui na opção de imagem. Redução de ruído, já deixei em alta. Redução de ruído MPEG alto. Gradação suave alto. Nível de preto, estou usando baixo. Função Motionware Care desligado. E o True Motion eu deixei em suave. Isso daqui também é outra questão que vai de gosto. Mas eu recomendo porque o Nintendo Switch, a grande maioria dos jogos, são em 30 frames, até abaixo disso. Então eu coloco esse True Motion que ele deixa um aspecto de 60 frames nos jogos. Recomendo assim, para quem não vai jogar competitivo, vai jogar só um single player. Então essa função eu acho válida, que vai deixar a imagem mais bonita. Eu cheguei nessas configurações aqui através do jogo que eu acredito que tem um gráfico mais ruim, assim, mais feinho no Switch, que é o Zelda Breath of the Wild. Cheguei nessa conclusão aqui, e é isso aí. Acredito que seja a configuração melhor, assim, mais bonita, que eu consegui extrair do Switch. Beleza? Mas lembrando que isso daqui fica a critério, fica a gosto do usuário.